Ei, praia! Crianças, vocês não podem jogar bola perto das pessoas! Desculpa! Tudo bem, mas tome cuidado da próxima vez! Maria, acho melhor a gente parar de jogar bola! Eu também! João, vamos comer! Eu tô com uma fome! Eu também, Maria! Bora lá! Jogando lixo na praia! Não pode! Ai, ai, ai! Volta! Volta! O que aconteceu? Não pode jogar o lixo no chão! Oh, oh! Foi mal! Desculpa! O lixo que você joga no chão não fala, mas diz muito sobre você! Vamos, João! Tem uma lixeira bem ali! O lugar de lixo é na lixeira! Praia Limpa é mais bonita! Tá na hora de eu pegar o meu bronzeado! Protetor! Eu preciso! Olha! A Maria Clara esqueceu de passar o protetor solar! Ah! Não pode! Oi! Você sabia que se a gente não proteger a pele da radiação solar desde a infância, a gente aumenta muito o risco de câncer de pele? Sério? Eu não sabia! É melhor eu passar agora! Aqui, toma o meu! Obrigada! Tem que passar bastante! Tem que passar bastante! Maria! Ah, é? Ah! Que lindo! Ah! Ah! Diferente! Ah! Que isso? Oh-oh! Ups! Desculpa! Olha pra isso! Vocês me molharam toda Não pode jogar água nas pessoas Desculpa A gente vai tomar mais cuidado Agora eu vou nadar lá no fundão E eu vi Olha Ela foi pro fundo sozinha Maria, Maria O que foi? Maria, você não pode ir pro fundo sozinha Sem a supervisão de um adulto É muito perigoso Você pode se afogar Ah, mas eu gosto de ir pro fundão Então chama o adulto pra ir com você Boa ideia Vou chamar o papai Pai Papai, você pode entrar na água comigo? Por favor Claro, filha Um adulto tem que sempre acompanhar uma criança Na hora de entrar na água do mar Vambora, filha Eu salvei ele Tá muito fria Tá muito fria essa água Uma onda Corre, corre, Maria Gente, olha quantos siris tem aqui Eu tô com muito medo Mas é por isso que tem que manter a praia linda Pra gente ver os peixinhos e todos os siriguejos Olha aqui Dá pra vocês fazerem, ó Siri, 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 Siri A gente não sabe se a Siri é onde Caranguejo Daí a gente chama de siriguejo Ui, me bateu um sono Acho que eu vou tirar um cochilinho JP, vamos gastar uma piscina? Vamos, Maria Eu te ajudo a cavar Ai, crianças, parem Parem Quer saber? Eu desisto dessa praia Tchau Moça, moça Vem cá Desculpa Foi sem querer Volta Ai, João Pedro Eu não queria que ela fosse embora chateada desse jeito Nem eu, Maria E galerinha A gente tem sempre que seguir as regras de conduta Pra todo mundo se divertir É isso mesmo, JP Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que você gostasse Se gostou Deixe seu like, se inscreva no canal Beijos de educação Tchau, tchau E até os próximos vídeos Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Transcrição e Legendas por Quintena Coelho